Música Mas limpar o sistema de freios, onde não tem rigorosamente nada que se suja, é realmente de se tirar o chapéu, tamanho o talento. Como vocês viram, Boris Burns acabou de afirmar que no sistema de freio traseiro não tem nada que se suja. E se não tem nada que se suja, coloque aí nos comentários o que é isso aí. A resposta mais criativa e que for mais curtida vai ganhar um boné do BDA 4x4. Um boné igualzinho ao que eu estou usando neste vídeo. Olha isso, se não é sujeira, o que é isso aqui? Fala para mim o que é isso aqui. Melhor resposta, ganha um boné. Show de bola? Toyota Hilux fazendo uma revisão de freio e lubrificação, senhoras e senhores. Freio e lubrificação. O que é freio e lubrificação? É a troca total dos fluidos. Olha só o peito de aço como é que chega aqui, senhoras e senhores. Olha aqui. Olha só esse peito de aço. E daqui a pouco vocês vão ver como é que ele volta. O peito de aço a gente tira, lava fora. É por isso que tem que tirar o peito de aço fora. A gente já pegou caminhonete, fazer revisão de concessionária, com um mato nascendo em cima. Inclusive tem vídeo no canal. Pode procurar aí que tem vídeo no canal. O peito de aço ficou tanto tempo aqui que começou a brotar. Começou a brotar. Então a gente tem que tirar fora, fazer a lavagem do peito de aço, a pintura se for preciso. E fazer uma troca total de lubrificantes. Netão, por que você não lavou? O cliente precisa da caminhonete, criatura. Entendeu? Precisa da caminhonete. Quando dá tempo a gente lava. Já mostrei pra vocês. Beleza? Então a gente vai fazer o que aqui agora? Vamos fazer uma troca total de lubrificante. Olha só o talento que está sendo dado aqui no bujão superior pra tirar o óleo. Olha lá. Vocês estão vendo, senhoras e senhores? Protocolo Águia em tempo real aqui com vocês. Olha lá. Está vendo? Em cima, embaixo. Limpa primeiro ali. Certo? Depois vai passar uma estopa. Dá aquele talento. E aí abastece o óleo. Drena o óleo e abastece. Aqui nas frentes. Aqui, ó. Tempo real. Protocolo Águia sendo executado. Tempo real. Sensacional, não é mesmo? E vamos fazer um vídeo duplo impacto. Uma Hilux Cabine Simples, modelo Tubarão. Vamos confirmar aqui o ano e a quilometragem dela pra vocês. Agora, olha lá. Quilometragem 139 mil. Revisão de 140. 19 e 20 o ano dela. Uma revisão de 140 mil quilômetros rodados aqui nesta caminhonete. Certo? Há uma outra coisa aqui, um detalhe. O cliente falou que trocou esse óleo de câmbio quando ele tinha 100 mil quilômetros. A gente olhou. Está muito queimado para apenas 40 mil. Olha isso aqui. Olha lá. Olha a limpeza que está sendo feita ali, senhoras e senhores. Para fazer a drenagem do óleo do diferencial traseiro. Certo? Claro, essa troca de simil não foi feita aqui na Águia Automecânica, senhoras e senhores. Não sei onde foi feito. Só que pela cor do óleo, talvez fizeram aquela troca parcial, né? Aquela troca que não troca o filtro, não troca, não lava os ímãs. Mas aí você condena a vida útil do óleo. Você diminui e muito a vida útil do óleo. Estou de bola? É verdade. Outra caminhonete. E olha o freio traseiro. Olha o freio traseiro. É? Isso não é sujeira, certo? Isso aqui não é sujeira. Porque aqui não tem nada que se suje. Então eu quero que vocês coloquem aí nos comentários o que é isso. E o melhor comentário, o mais curtido, vai ganhar um boné. Eu vou pegar o seu endereço e vou te mandar um boné. Pra você aqui do BDA 4x4. Igualzinho o qual eu estou usando. E você vai ver qual que eu estou usando daqui a pouco. Assim que eu vou fazer a captação de imagens de frente comigo. Beleza, senhores? Então, um vídeo duplo impacto. Uma Hilux Cabine Simples. Vamos ver se a OS dessa aqui já chegou. E eu já informo pra vocês também. Ainda não chegou a OS dela. Falar o ano e a quilometragem. E nós vamos... É, já soltou lá. Agora a gente veio mostrar o do Frequim e já soltou lá. Já agarrou na orelha, é isso mesmo. Garra na orelha, meu filho. Não alisa não. Garra na orelha que a correria está santa. A correria está santa, senhores e senhores. Olha que beleza aqui. A correria está santa. Esse aqui é carro de inscrito nosso. Olha, essa aqui, por exemplo. É carro de inscrito nosso. Deixou aqui e a gente levou pra lavar e agora já está na revisão. Mas essa tem o vídeo dela. Aquela SW4 também tem o vídeo dela. Que é dedicar os prudentes. Está esperando chegar aos retentores de câmbio. Espaçador do câmbio. E essa aqui é uma S10 também. Que tem o vídeo dela. Entrou água, entrou óleo na água. De maneira absurda. Mas vamos conferir o serviço dessas duas Hilux aqui. Essa cabine simples e aquela cabine dupla ali. Após a vinheta. Senhoras e senhores, saudações. Para não prejudicar aqueles que não prestaram atenção ao lance. Vamos mostrá-lo novamente com a magia do replay imediato. Senhoras e senhores. Falou, Dettão. Falamos direto da Agua Automecânica 4x4 de Sinop do Mato Grosso. E vamos começar mais um BDA 4x4. BDA. O seu canal de KBD classe A. Sim. O seu canal preferido. O seu canal número 1. Assista um vídeo e fique fã. Assista também o vídeo e fique fã. Você viu o protocolo Águia? Você viu sendo aplicado o protocolo Águia no diferencial traseiro? Pois bem. Esse é o protocolo Águia. Deixa eu ver se eu estou por poder do protocolo Águia. Sim, estou. Esse é o boné. Que você irá ganhar. Se o seu comentário for escolhido. Definido o que é aquilo. Já que Boris Boris falou que não é sujeira. O que seria aquilo, Dettão? Hã? Fala aí nos comentários. O boné style assim é preto. Se você ganhar. A gente entra em contato. Você manda o seu recado. E eu mando para você. Tem um inscrito nosso que ganhou um boné. Lá na nova comunidade. Entra em contato. Entra em contato. Entra em contato. Você ganhou. Eu não lembro aqui agora. Não sei como eu vou lembrar. Entra aí. Eu vou te mandar o boné. Beleza? A Toyota Railux cabine dupla. Revisão, lubrificação. Toyota Railux cabine simples. Revisão de freio, pneus e tudo mais. E aquela Railux branca que estava ali. Já está aqui na minha frente no alinhador. Já entrou as W4 Flex lá. Correria santa de final de ano. Sensacional, né? Meus senhores e senhores. Mas vamos lá que vocês querem ver mais detalhes dessas caminhonetes. Certamente que sim. Muito bem. A gente já não briga mais com o tema. De fazer manutenção aqui em Sinobos, no Mato Grosso. O tema qual é? A caminhonete chega assim. Com esse pouquinho de barro que vocês estão vendo aí. Certo? Com esse pouquinho de barro aí. Chega de jeito. Não tem condições, senhoras e senhores. O cliente não tem tempo. O cliente quer ir para o meio-dia, mas vocês vão ver essa caminhonete aqui. Mas agora é dez, onze horas? É claro que a gente falou, pessoal, se for meio-dia depois de amanhã. Certo? Então é muita correria, gente. Não tem. Entendeu? Se você não aprender a lidar com isso. Se você for ficar de mimimi. Falando que tem nojinho. Joga a terra no zóio dele aqui. Está aqui. Para você que tem nojinho, toma essa terra no zóio aí. Toma essa terra no seu zóio. Você nunca mais vai lá que tem nojinho, tá? Você toma essa terra no zóio aí para você aprender. Entendeu? É assim, gente. Seja homem, pô. Aqui, olha aqui. Aqui está pronto, trocado, né, Messias? Já está trocado, né? Olha aí, seus senhores. O cliente chega em casa e ele vê que passamos por aqui. Ele vê o... Claro, eu vou mandar esse vídeo para ele assistir. Mas tem serviço que eu não gravo vídeo. Mas o cliente chega e fala, olha, eles cobraram e está aqui, ó. O óleo do câmbio que está sendo tirado ali. Quando ele chegar em casa, ele vai ver o cárter removido. E eu já falo para vocês sempre. Olha aí as bombas. Uma de diferencial, uma do câmbio manual. Sou de bola, né? Netão, por que o câmbio manual é automático, Netão? Esse óleo vai na caixa de transferência. Beleza? Aqui é técnica. Aqui a troca de óleo é técnica. Um óleo para o diferencial, uma caixa de transferência e um óleo para o câmbio automático. Todo, cada um do seu quadrado, cada óleo devidamente atendendo a especificação para a qual foi determinada. Show de bola? E a outra Hilux Sabini Simples é essa aqui, ó. Como eu falei para vocês, aquela branca que estava aqui, já está ali aguardando a aprovação de orçamento, certo? E aqui já temos uma SW4 Flex fazendo troca de bucha de bandeja. Acabou de entrar no elevador, vamos passar o serviço dela agora. Esse vídeo aqui será quase um passando dia na oficina, hein? Porque aí não tem como eu fazer um vídeo avulso. Essa outra aqui também. Vamos fazer freio, pneus. Olha os pneus aqui. Cadê os pneus? Estavam ali. Lembra que eu falei para vocês? Netão, você vai repetir de novo, Netão, que você via a necessidade de comprar uma máquina de montar pneu, porque os clientes precisavam falar de novo. Tá bom, não vou falar isso. Só vou falar que esses quatro pneus aqui eram dela. E esses pneus aqui, acabamos de instalá-los, ou melhor, acabou de montar na camionete, certo? Eu vou perguntar para ele, vou ver se eu consigo lembrar, de perguntar quantos quilômetros andou esses pneus aqui, ó. Porque ele colocou o mesmo, ele repetiu. O Michelin LTX Force. Ele colocou o mesmo. Portanto, podemos chegar à conclusão que ele gostou do pneu, né? Ele deve ter gostado do pneu, porque ele montou novamente, certo? Então, quatro pneus novos, freio e mais algumas coisas que a gente percebeu aqui nesta camionete, Hilux Cabine Simples. Se eu não me engano, é 2015. Bom dia. Beleza, senhores? Então é isso aí. Aqui na Águia Automecânica, usamos lubrificantes Repsol. Usamos peças de freios, MG Freios, que serão instaladas nessas duas camionetes, sapatos MG Freios, bardal como aditivo, Repsol lubrificante e amortezadores Kayaba. Essas peças são parceiras aqui na Águia Automecânica, para que possamos executar o protocolo Águia na manutenção dessas camionetes do nosso Brasil varonil. Amortecedores Kayaba, olha lá. Kayaba Amortecedores, Kibe, né? É Kayaba, mas é a logomarca Kibe. Kayaba Amortecedores e o protocolo Águia Made in Sinop. Senhoras e senhores, como eu disse durante o vídeo, olha a quantidade de malha nesses imãs. Então, como eu falei para vocês, eu tenho quase certeza, eu posso afirmar com quase certeza que se fizeram uma troca, fizeram parcial, sem tirar filtro, sem lavar os imãs. Que 40 mil quilômetros está muito alto essa limalha aqui. está muito alto. Deixa eu ver, desculpa. Está aqui. Olha só. Olha esse aqui, olha. Olha lá, Celso. Olha aí. Está vendo aqui, nesse aqui também, que esse imã, ele é retinho. Ele é retinho, olha. Então, eu acredito que não fizeram a troca protocolo Águia. Fizeram a troca parcial. Essa troca parcial, eu acho melhor nem fazer. Você vai colocar um óleo novo aí dentro, vai soltar essa limalha. Quando o óleo bate aqui, ele sobe aí, você vem do câmbio. Beleza? E olha lá. Vamos tirar o filtro fora. E vamos trocar filtro, junta, limpar os imãs. E aí sim, fazer a troca de óleo no câmbio automático. Na Hilux, cabine simples aqui, ó. Radiador removido, para limpeza. Lavou o radiador. Lavou o reservatório do radiador. Lavou o... Lavou aqui a frente, ó. Lavei o painel, é... Limpeza do painel frontal. Corrêa dentada nova. Olha aí. Corrêa dentada trocada. Show de bola, né, senhores e senhores? Olha aí. Quando a gente faz a nossa lavagem no radiador, senhores e senhores, não é só limpear de radiador. Tira o radiador fora, limpa ele, lava o painel frontal, tira a grade, monta tudo no lugar, certo? E coloca, senhores e senhores. É desta maneira que a gente faz o serviço. E aqui, ó. Nessa outra, olha aí. Pneus balanceados. Sensacional, senhores e senhores. Sensacional. Pneus balanceados. Olha isso. Olha isso. Óleo do câmbio trocado. Fazendo aqui, ó. Olha aí, ó. O óleo do câmbio foi trocado. Show de bola, né? Sensacional. Outro pneu balanceado, lavado e balanceado. Serviço top ganho. Sabe por que, às vezes, você faz um orçamento e ele aumenta de preço? Por exemplo, o milionário fez o orçamento dessa caminhonete. E ele viu o quê? O tensionador da correia motriz, que é essa peça aqui, ó. Olha os defeitos do tensionador. Estava pegando aqui já. A correia está pegando fora do centro da polia. Está vendo? E olha a quantidade do desgaste aqui. Olha a altura que está o desgaste aqui na polia. Só que quando a gente tirou o alternador fora para fazer o serviço ali na frente, olha o alternador como é que está. Escuta. Vocês estão vendo? Então, quando você... Você tem que ter uma confiança no seu mecânico. Porque, às vezes, você faz um orçamento, um desmonto. Quando desmonta, descobre coisas como essa aqui, ó. O alternador te anda o rolamento. Então, confie no seu mecânico. Vamos resolver para o cliente isso aqui. Vamos resolver para o cliente. Deixar tudo chique show. E o tensionador vai bem aqui assim, né? Ele vai bem aqui. E o alternador também vai do lado aqui. Enfim. E aí eu vou, claro, depois vou mandar para ele o vídeo aqui. Olha só que serviço Top Gun. Já mostrei a corredentada, né? A higienização das peças. A limpeza aqui da frente. Tudo. Show de bola, hein? Óleo da direção hidráulica da Hilux Prata, cabine dupla. Olha lá, derrama ali. Olha o muso. Olha a sujeira. Aí eu vejo um óleo desse saindo. E eu me lembro de Boris Boris, que ele falou que óleo de direção não se troca. Ah, ele não disse isso, dirão os fãs do Boris Boris. Será? Estou escutando ele falando aí. Afinal, o fluido da direção hidráulica deve ser trocado de tempos em tempos. Não sei. O fluido dura eternamente. Como vocês viram, ele falando que óleo de direção não se troca. Olha lá. Você sabe que vai entrar ali. Vai entrar uma groselha vermelhinha ali agora. E aqui o segredo qual que é, senhoras e senhores? É lavar o reservatório. Certo? Você tem que fazer uma diálise na direção e lavar o reservatório. Tem que lavar. Tira. Lava com água. Lava com sabão. Depois lava com óleo. O que, Michel? Quase um litro de óleo lavando, né? Um óleo novo, né? Ele precisa escorrer bem. Você acorda dentro pra sair a água. Umas duas, três vezes você faz isso, né? Aham. Aí depois volta pro carro, senhoras e senhores. É assim que funciona, beleza? Essa caminhonete aqui, ó. Da cabine dupla, ó. Reservatório da direção. Vocês sabem, vai bem aqui assim, ó. Vai bem aqui, ó. Foi tirado. Trocar o óleo da direção. Fluido da direção hidráulica. Senhoras e senhores, olha ali. A revisão da caminhonete. Certo? Está sendo realizada. E olha o protocolo águia ali. O step foi tirado. Lavado. Balanceado. Lubrifica a máquina do step e volta pro lugar. Show de bola, não é mesmo? Show de bola. Esse do step aqui, vocês já viram que alguns mal-vindos criticaram por que tirar a máquina do step. Mas no dia que você for trocar o pneu e se deparar com o step murcho, aí você vai falar, ô, glória a Deus pela águia. Aqui estamos continuando. Essa caminhonete, vocês viram outro alternador? Pois é. Tem que colocar o alternador. Aí o alternador vai ali, ó. Vai o alternador bem aqui. Olha o tensionador novo aí. Olha o novo no lugar aí. Olha a polia aqui. Está vendo a polia ali? Lembra aquela que eu mostrei toda desgastada? Então, olha ali como está agora. Então, uma polia como essa ali, agora, a caminhonete fica até mais silenciosa. Fica até mais silenciosa. A caminhonete ali, ó. Com aquela polia aqui, desgastada, aquele jeito, iria fazer barulho, iria ser um piseiro daquilo. Então, está aqui. Olha o senhor, seguindo aqui. Vamos colocar um alternador novo também, que ele caracaceou. Fazer o quê? Aquele alternador caracaceou, gente. A gente desmontou ele para tocar o rolamento e não dá para tocar o rolamento. O problema está na carcaça dele, que desgastou muito, comeu a carcaça. Aí pronto, tem que colocar o novo. Tranquilo? Daqui a pouco vamos fazer aquele... Acho que aqui na traseira, eu vou confirmar, mas acho que só vai limpar. Vou confirmar essa traseira que vai fazer aqui. Como eu acabei de falar para vocês, senhores e senhores, o alternador está aqui, certo? O rolamento não está ruim, mas ele, ó, olha o desgaste aqui no eixo. Tem desgaste no eixo, tem desgaste na carcaça, certo? E aí o que acontece? O barulho estava aqui, na carcaça, na peça como um todo. A gente vai fazer aqui, ó, Bosch. Certo? É Bosch. Vamos colocar um Bosch. Vamos colocar um novo Bosch, beleza? Então, chega num ponto, muita chuva, muita lama, esmerila o componente por dentro, certo? Aí isso aqui, ó, já está todas essas peças com certa umidade, enfim. O ideal aqui, não compensa arrumar, não compensa. Além de não ficar bom, fica caro e não fica bom. Então, vamos colocar um novo agora aqui, da Bosch. Show de bola, senhoras e senhores? Esse vídeo está quase parecendo um passando o dia na águia, hein? Aquela... Aquela Hilux Flex. A HW4 Flex já fez o serviço dela, já saiu e já entrou no lugar aqui, ó. Pequeno Samurai, agarrado na orelha aqui, fazendo o serviço. A Hilux Cabine Dupla, que estava aqui, também já está pronta. Olha só o que que sai de uma revisão. Netão, tem que lavar primeiro, passar leite de aveia da Vene, passar rouge, fazer maquiagem da caminhonete. Aí começa a revisão, Netão. Tá bom, Zé Frisinho. Senhoras e senhores, eu estou olhando umas S10 aqui, estou percebendo a sujeira no radiador, muito grande. Troque a água do radiador de S10, não vai com essas lombras de... De... Aditivo Long Life, que dura a vida toda e não sei o que. Olha lá dentro. Aí depois, quando chega nessa sujeira desse nível aí, aí, meu amigo... Pra tirar a sujeira do bloco, vamos usar a limpa-radiador, vamos fazer... Vamos agarrar na orelha, mas vamos ver o que a gente consegue fazer, beleza? Aqui os peitos de aço da Hilux. Já estão lavadinhos, prontos pra montar e ela tá aqui, ó. Ela vai lavar, ela vai lavar... Vai alinhar agora, certo? Daqui a pouco vai pra linha e fica pronta. Eu acho que já alinhou, acho que ela tá pronta. Não tá pronta porque o peito de aço tá ali ainda. Então vai terminar ela aqui e coloca o peito de aço, a cabine dupla. Beleza? Que vocês viram. A revisão protocolo rádio. Essa S10 aí, agarrada na orelha. Trocar a de rio do radiador. E a cabine simples. Tá aqui. O freio do traseiro foi só limpo, tá? Aquele freio do traseiro não foi trocado nada aqui. Tá bom ainda, como eu falei. Foi só limpo e montou. E tá tocando o óleo do câmbio. Olha só. Óleo de câmbio. Tem que trocar também, olha lá. Tá só o fio de azeite saindo ali. O óleo de câmbio sendo trocado, senhoras e senhores. Corrêa dentada. Já mostrei pra vocês lá em cima, né? Então é isso. O pavilhona lavou, tirou, lavou. Quatro pneus novos. Vamos regular o freio agora. Nota 10, hein? A S10 que está trocando o aditivo do radiador. Está também trocando reparo da pinça. Olha o protocolo águia de troca de reparo da pinça, senhoras e senhores. Olha a higienização do componente. Sensacional, né? Pintura da pinça. Tá aqui, ó. Reparo, como eu já ensinei pra vocês. MG Freios, MG 4017. Reparo da pinça S10 2012 diante. Todas. MG Freios, indústria brasileira. Que esta semana fez 16 anos de existência. Orgulho nacional. Nota 10, né? Aqui a outra, a outra Rilux. Tá aqui. E pequeno samurai. Semi-eixo da articulação. Garrado na orinha. Virou um passando no Janaga, né? Bieleta, olha lá. Coifa da caixa. Bucha da barra estabilizadora. Olha a abraçadeira. Foi pintada. Você trocou essa abraçadeira ou você pintou ela? Tem um talento. Lavou e ficou daquele jeito ali? Rapaz, olha isso aqui, senhoras e senhores. Pintura da abraçadeira aqui. Que é isso, hein? E aquelas outras... E aqui a S10, que a gente acabou de ver ali o reparo da pinça. Que vocês acreditam... Gravação recebida, ligação interrompida. Vocês acreditam que as duas Rilux começaram os vídeos e já saíram? Menino chinês, tá aqui agarrado na orelha. E já saíram os açores. E tamo fazendo a limpeza desse sistema de arrefecimento, ó. Tirou o reservatório pra tirar água. Colocou o produto. Tamo fazendo a higienização. E aquelas duas Rilux já saíram. Impressionante, né? Dezembrão é coisa linda. E aqui, ó. Netão! Filma esse Fiestinha, Netão! Olha aí, ALM Empreendimentos. Esse aqui é cliente nosso, entendeu? Por isso tá aqui o carro. A gente não pega automóvel que não for cliente da oficina. Não, Netão! O meu sonho é levar meu carro. E veja só, aqui é uma oficina de caminhonete que o cliente tem carro. Esse carro aqui, por exemplo, é da... o escritório da construtora do cliente. O cliente tem o construtor e esse aqui é o carro do escritório. É óbvio que a gente vai fazer o serviço pra ele. Trocar um óleo, uma coisa. Olha aí, ó. O milionário pra lançar a lanterna aqui. o trânsito da lanterna dessa aí, senhores. Olha lá. Tem até como é que é? Tem imã. Mostra aqui, pessoal, aqui. É, ó. Onde você quiser, ó. E daí? Tem o mais fraco, o mais forte. Presente de Natal. E tem o bico aqui, né? Tem no bico aqui, né? Olha lá, no bico, ó. Presente de Natal, senhoras e senhores. Beleza? Então é isso aí, ó. Então, quando você vê um veículo assim, é porque já é cliente da oficina há muitos anos, inclusive. Natal, mas eu queria levar meu carro. Mas aí, gente, não é o nosso know-how. Mas por que vocês mexem? Porque é cliente. Entenderam? Ah, agora eu entendi. Agora eu saquei. Aí, senhoras e senhores. Na S10 aqui, ó. Reparo da pinça novo. Disco. Pivô. Puxa de bandeja. Amortecedor. Vou usar também. Amortecedor. Tudo. Show de bola, né? Aqui também, desse lado, ó. Reparo da pinça. Reparo da pinça, troque sempre os dois lados. Sempre os dois lados. Nunca troca um lado só. Reparo da pinça, é igual o passeio de frente. Tem que trocar os dois lados. Pro feio ficar mordendo por igual. Olha aqui, ó. Puxa de bandeja, amortecedores. Sensacional, né? Vou resumir em uma palavra. Nota 10. Netão, essa caminhonete aí não era aquela cabine dupla que tava com um monte de sujeira, não, né, Netão? É. Era aquela mesma. O cliente tava com pressa do carro. A gente tem que fazer o serviço com muita velocidade, certo? Ele tinha urgência do veículo. E a gente agarrou na orelha e fez revisão. Aí depois ele não pôde vir buscar o dia. A gente falou... Dava tempo de lavar, a gente mandou lavar. Depois. Não, Netão, tem que lavar antes. Falei, não. Primeiro a gente termina o serviço. A gente termina o serviço e depois lava. Beleza? Ficou outra caminhonete, né? Ficou parecendo outra caminhonete. Tá até trancado aqui. Mas vamos lá. Essa aqui tá pronta. Aquela cabine aqui também já ficou pronta. A S10 também ficou pronta. Tá toda a caminhonete ficando pronta. Olha o nosso checklist de conferência. Vamos dizer o seguinte. Aquela branca... Ela vai voltar aqui ainda, aquela branca cabine dupla. Se ela voltar, nós termina com ela. Se ela não voltar, pra conferir o restante dela, a gente vai... A gente vai... Eu finalizo com outro serviço qualquer. Tranquilo, senhores e senhores. É isso aí. Muito bem, senhores e senhores. Agora a Hilux branca. Esse aqui foi quase que um passão de um dia na águia, né? Mas vamos lá. Olha isso aqui, ó. Vamos lá ver a quilometragem. 260 mil, se eu não me engano. 260 mil e 800. 260 mil km. Certo? Fiz a revisão, óleo, filtro. Aí uma das coisas que a gente faz aqui na Águia... O que é, senhores e senhores? A gente orienta o cliente a trocar os pneus, ó. A gente falou pra ele. Falou, ó... Na revisão. Netão, você não vai vender pneu. Não, não quero vender pneu. Só que, senhores, não pretendo vender pneu. Cada um no seu quadrado. Eu sei vender pneu. Já trabalhei no ar de pneu, tudo. E olha que interessante aqui. Olha que interessante. Por isso você não pode perder. Todo BDA, você tem que assistir. Tá vendo aqui, ó? Aqui tem o famoso macarrão aqui, nesse ombro aqui. Vamos ver como é que esse macarrão fica por dentro. Olha aí lá. Será que estraga mesmo o arame do pneu? Olha aí, há quanto tempo está esse macarrão aí? Certo? Há quanto tempo está aquele macarrão ali, né? Muito bem. Olha isso aqui. Então eu falei pro cliente, ó. Vem ter outras coisas aqui. Os quatro pneus. Precisa de quatro pneus novos. É pra contar. Põe pneu lá. Ele foi na loja de pneus e colocou esses aí, ó. Rancook. Colocou esses quatro pneus novos aí. Que é o que faz parte aqui do nosso serviço. Revisão é revisão. A gente olha pneu, olha tudo. Aqui a parte de eixo, balanceamento. Tudo pronto. Show de bola, senhoras e senhores? Voltado a esse serviço aí. Aquela Hilux Cabine Simples lá, ela rodou aqueles pneus que foram trocados. Eles rodaram por volta de 58 mil quilômetros. 60 mil quilômetros que foram trocados na cabine simples. Beleza? Então foi entre 50 e 60 mil que ele te falou. Eles rodaram aqueles pneus lá. Falei com ele. Sensacional! É isso aí. Final de ano. Estamos agarrados na orelha. Então vocês já dão picada nesse like aí. Já deu picada no like? Já se inscreveu no canal? Já compartilhou nas suas redes sociais? Águia Automecânica 4x4. Respeito por você. Respeito por sua camionete. Até o próximo vídeo. Se Deus quiser, venha aqui. E abraço. O cliente chegou ali, ó. Chegou o cliente aqui. Chegou o cliente ali. Olha lá. Já me chamou. Ha, ha, ha. Chegou o cliente ali.